Qual a dica de hoje? Bom, dica de hoje, eu já mori numa casa assim. A gente fala de anos 60, 70, onde as misturas de estampas eram bem-vindas, não se tinha nenhum preconceito com tons e cores, né? E tem características de época bem interessantes. O rosa que se usava na parede, lembra que os tons? O rosinha na sala, o quarto verdinho água, isso aqui tem muito dessa linguagem, né? Então, a estampa geométrica, nesse preto e branco, né? Elementos do cinza, que também se usavam naquela época, estava usando muito o metal, como o mobiliário acrílico, né? Os tons do verde, desse verde que era um tom de verde carpete, que se usava naquela época, né? O móvel pé palito, que é bem de época, né? E as estampas, que ainda vinham do clássico e da super mudança para elementos geométricos em duas cores. Que tudo se recria, na verdade, né? Justamente. Então, a gente aqui fala de época e de misturas e de personalidade. Tem gente que gosta desse estilo e a gente respeita muito a ideia do cliente em todos os projetos. Muito bonito. Que bom, que bom que gostou. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Até a próxima semana.